Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje o vídeo tá em cenário diferente. Desculpa se ficar meio que desfocando enquanto eu falo, mas é por uma boa causa. Eu vim mostrar pra vocês as comprinhas de fim de ano que eu fiz, porque fiz as compras do ano na verdade, né gente? Porque eu não comprei nada de roupa, sapato, assim, nada de muito exagerado durante o ano inteiro. Então, ontem eu saí, a gente foi comprar os presentes de Natal, enfim, e eu fiz a festa. Brincadeira, gente. Comprei meias, porque eu estava precisando de meias, e eu ando muito descalço, então meia clara não funciona muito pra mim. Então, eu comprei algumas meias escuras e uma branca por razões necessárias, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí eu comprei, eu comprei quatro meias pra mim, comprei essa daqui, ó, de coraçãozinho, muito fofa. E aí eu já usei ela ontem. Vem essa listradinha aqui também, ó, super bonitinha. Que é escura, então me ajuda bastante. Apesar de ter listrinhas brancas, mas já ajuda bastante, né? Comprei uma vermelha, não é vermelha, é um vinho marçal, eu acho, com esses desenhinhos, ó. Muito fofinha. Eu amei essa meia aqui também. E comprei uma branca, gente. É, aí você se pergunta, Isabela, você falou que anda descalça. Eu ando, e a meia é branca, 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 branca mesmo. Mas, é, por certas razões. Eu e a minha mãe fizemos uma limpa no nosso guarda-roupa. Tanto de roupa, quanto de sapato, quanto de... Todo tipo que você acha de roupas, a gente deu. A gente deu, a gente jogou, porque já tava estragado, né? Ou já tava rasgado, enfim. Então, é, ontem eu fui comprar os presentes, e aí eu falei assim, Mãe, eu preciso muito desse tênis, porque eu quero muito. E aí, eu acabei comprando três. Todos são brancos, porque eu não tenho tênis, gente. Se vocês olharem no meu guarda-roupa, os únicos tênis que eu tenho são um sneaker. Um sneaker preto, um cinzinha e um vermelho. O primeiro é esse daqui, tem saltinho, tem. Mas, gente, colos. Os tênis da Colos, gente. Nossa, gente. Não tem... Não tem palavras. Nem parece que tem salto. É tão confortável, gente. Mas tão confortável. Ó. Ele é assim, ó. Comprei esse daqui também, da Colos. Amei demais. Olha o detalhe, gente. Olha esse detalhe. Que coisa linda. Eu amei, gente. Vocês não têm nem noção do quanto eu amei... Esses tênis. E tem desenho embaixo, que eu não vi, ó. Que logo, logo sai, né? Porque a pessoa nem vai usar. Amei. E são hiper, mega confortáveis. E, assim. Por um ponto positivo e um ponto negativo. Que os tênis da Colos, ele não tem amarro. Tem esses elastiquinhos aqui. Mas você não amarra. Você só enfia o pé. Isso é a melhor coisa. Porque eu tenho preguiça, às vezes, de amarro o meu sapato. Último tênis. Que é esse daqui. Eu já usei ontem. E, na verdade, eu queria todo branco. Só que não tinha todo branco. Já tinha acabado. E eu falei assim. Então, eu quero prata. Não tinha prata, porque também acabou. Só tem o dourado. Falei. Tá bom, vai. Eu vou provar. Não tinha gostado na vitrine. Mas, coloquei no pé. Ficou legal. Ficou bonitinho. Ficou muito legal. E aí, eu comprei. Esses estilos adidas aqui, ó. Ele é da... Don Hand. Don Hand. Ó. Então, já tá até gasto aqui, né? Enfim. Ele é assim. Tem esses detalhes aqui, ó. Tem esse detalhinho aqui. E esse aqui é de amarrar, já. Ó. Ele é meio espelhado também, ó. Então. Ai, gente. Já usei ontem. Já me apaixonei. Já quero usar o... Ano inteiro. Não quero largar esses tênis nunca mais. Vamos para as roupas agora, né? Vamos para as roupas. Porque teve roupa. Na verdade, eu comprei dois... Na verdade, eu comprei um vestido. Que eu vi bonitinho. Aí, depois, eu vi uma outra cor. Do mesmo estilo. Aí, minha avó falou assim. Se você quiser, ava, compra. E já te dá de Natal. Falei assim. Ok. Que eu gostei das duas cores. E aí, a minha mãe pegou o vestidinho. Que a gente vai repartir. Porque a gente tem esse negócio de... Se a roupa serve em nós duas, a gente reparte. Bom. Eu vi esse vestidinho aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera inteira. Mas eu vou tentar. Que é esse vestido aqui, ó. Vestidinho. E ele tem esse... Cadê? Esse detalhinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Que ele deixa meio que o vestido rodadinho. É... Embaixo. Então, eu amei esse vestido. E vocês vão me ver. Porque esse daqui, ó. Esse daqui eu vou usar no ano novo. Então, vocês vão me ver com ele. Porque eu vou gravar o meu ano novo. Gente, eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Porque ele é 46. E serviu, gente. Eu sou fora do padrão, né? Né? Já dá pra ver, né? E... Normalmente, é 48. 50, dependendo da roupa. Pode me julgar. Pode me chamar de gorda. Eu sei que eu sou gorda. Eu tenho espelho na minha casa. É... Mas... Gente, eu fiquei tão feliz quando os vestidos 46 entraram em mim. Que eu fiquei... Fiquei muito feliz. Mesmo modelo. Só muda a cor. Que esse daqui eu já vou usar no Natal. Só que eu tiro foto pra vocês verem. Tá, ó. E aí... Eu não queria passar de... De roupa simples, sabe? Calça, brusa. Enfim. Eu não queria passar nada preto. Na verdade, eles são pretos, né? Mas... Já tem alguns detalhinhos, entendeu? E... Eu sempre faço de calça leg preta. Ou calça jeans preta. Alguma coisa assim. Eu falei... Não, eu quero passar de vestido esse ano. Então... Eu vou correr atrás. E aí... Eu consegui. E aí... A minha mãe pegou esse vestido aqui pra ela. E aí ela falou assim... Olha, Isa. Ficou muito bonitinho em mim. Por que você não pega um pra você? Só que eu não tinha mais preto. Só tinha um azul, que é o azul do ano. Né? Eu esqueci o nome do azul do ano. Mas enfim. E tinha o rosinha. Os dois eram muito menininha. Né? Então eu falei assim... Não. E eu falei assim... Chegando em casa, se você vem em mim, a gente reparte o vestido. Daí... Ele é assim, ó, gente. Tão vendo? E aí aqui, ó. Tem uma manga. Então ele é... Ele é de manga aqui. E cai uma manguinha aqui também. Eu estou louca pra usar esse vestido. Em alguma ocasião. Eu só não sei em qual. Mas... Eu amei. E ele tem um... Um elastiquinho aqui, ó. Então ele fica... Bem, bem rodadinho. E eu amo. Vestido, saia, rodadinha. Gente, eu achei o copo que eu tanto queria. Que lá na empresa tem. Só que eu não posso pegar, né? Enfim. E eu achei... O copo de arra. Que... Acho que é assim que se chama, né? E eu achei... Gente! Eu fiquei tão doida. Era R$15,90. R$15,99. R$16,00, né? A minha mãe falou assim... Você vai pagar aqui R$16,00 em um copo, Isabela? Eu falei... Vou! Porque eu sou doida por esse copo. Tem lá na firma. Mas eu não posso pegar. Porque senão vão brigar comigo. Então eu peguei... Tinha desse aqui. Esse estilo cheio de frutas. E... Super bonitinho. Todo colorido. Todo alegre. Aí o mais engraçado foi na hora de abrir, gente. Porque eu falei... Ah! Vou tomar água já, né? Fui ter que abrir. Mas não abre, gente. É muito duro. Meu Deus! Eu não vou conseguir abrir. Eu vou esperar meu pai chegar. Só que meu pé só chega sexta-feira à noite. Aí eu falei... Vó, tenta aqui, né? Porque a minha avó às vezes consegue mais que eu. E olha que ela é meio... Fraquinha. Eu sou mais fartinha que ela. Por ser mais gordinha, eu sou mais fartinha. Aí ela falou... Ah, então dá aí, fia. Aí ela falou... Ah... Fia... Abri. Eu falei... O quê? Como assim? Você estava me sentindo fraca já, né? Ela falou assim... Você estava tentando abrir assim? É de rosca. Abriu. E o melhor, gente, é que o canudo... É... Além de ser de rosca e não deixar derrubar, ele... O canudo não cai. Porque ele tem uma travinha. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Aí a pessoa fecha demais. Ó. Ele tem essa travinha, que aí ele não passa daqui, ó. Tá vendo? Gente, eu já tô apaixonada. Eu só tomei água nele, na verdade, por enquanto. Mas... Tô apaixonada, gente. Queria muito esse copo e consegui. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir. E deixem as suas opiniões. Qual você mais gostou. Qual que você menos gostou. Se você pagaria 16 reais em um copo. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau.